Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Presidência, boa tarde a todas e todos, as assessoras, assessores, deputadas, presentes, deputada enfermeira, deputada Renata, deputada Marta Rocha, deputado Valdeque, deputada Lucinha, deputado Luiz Paulo, deputado Samuel Malafaia, deputada Mônica, deputado Valdo Seaza, deputado Doutor Deodalto, deputado Alexandre Quirnoploque, deputado Paulo Ramos, deputado Valdeci da Saúde, deputado Bacelá, deputado Marcelo Dino, deputado Daniel, deputada Dani e deputado Marcos Miller. Bem, primeiro, em relação aos vetos, ficou acordada pelos líderes presentes, em relação aos vetos que podem causar impactos financeiros, impacto em relação a pessoal, ou despesas de outra natureza, nós preferimos retirar de pautas, notificar ao procurador da Assembleia em relação aos vetos. E nós acordamos pela manutenção de alguns vetos, pelas derrubadas, se não me engano, são quatro que não têm acordo. Então, nós vamos votar o que tem acordo, e em seguida vamos voltar, na outra sessão, os vetos que não tiveram acordo. Mas, eu tenho aqui em mãos, pela ordem da pauta, os vetos que estão retirados de pauta. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o sétimo, o décimo, o segundo, o décimo, o terceiro, 16º, 17º, 26º, 30º, 31º, 32º, 33º, 35º, 37º, 38º, 39º, 42º. Rejeitados. 10, 11, 14, 15, 21, 25, 27, 28, 34 e 41. Mantido. Sexto, oitavo, 23º. Mantidos com destaques. Nono, décimo nono, vigésimo quarto, vigésimo nono, 36º, vigésimo segundo. Sem acordo. O quinto, o décimo oitavo, o vigésimo e o quadragésimo. Esses são os vetos que acordamos com os líderes que estavam no décimo oitavo e também os líderes que estavam virtualmente. Deputada Marta Rocha. Presidente, boa tarde a todas e todos. Eu pedi para fazer uso da palavra apenas para saudar a Polícia Civil, que se encontra aí na nossa galeria. E apenas para esclarecer. O projeto da Polícia Civil, da lei orgânica, era o 16º da pauta. E há uma dúvida quanto, se é possível ou não, examinar o veto durante o período eleitoral por conta do aumento ou não da despesa. Então, só para dizer à Polícia Civil, que o projeto foi retirado de pauta, ele e tantos outros, como do Banerj, da CEAP, da CEDAI, do INEA e tantos outros. O presidente vai fazer a consulta à procuradoria da casa e, na próxima semana, se houver entendimento da procuradoria da casa, que é pertinente, ele voltará. Então, apenas para esclarecer o que aconteceu, eu tenho absoluta certeza que isso deixou os policiais, não foi algo do agrado, mas é uma necessidade da consulta. Apenas para esclarecer. Obrigada. O acordo, acabei de acontar. Eu vou aqui, ó, deputado, eu vou tirar uma fotografia e vou mandar no grupo de deputados, está ok? Assim socializamos o que acordamos. No Colégio de Líderes. Viva a tecnologia. Anuncio. Em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 6291 de 22, de Autoria do Poder Judiciário. Mensagem 3 de 22. Constitui o programa de residência jurídica no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade e Educação, favorável com emendas de trabalho, legislação social e seguridade social, favorável com emendas de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com as emendas da Comissão de Trabalho, legislação social e seguridade social. Relatores, deputados, Rodrigo Bacelá, Flávio Serafini, Mônica Francisco e Eliomar Coelho. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Educação, de Trabalho e Orçamento sobre as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Bacelá. Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Bacelá. Obrigado. 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 Vamos lá. Nada como uma conversa. O que é o diálogo? eu acho que eu já vi agora não sei se eu já tomei o remédio de pressão mas está passando, falta pouco nós estamos acordando um texto aqui para garantir o chamamento dos concursados sempre que houver concursado Obrigado 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 Presidente, antes que comece eu posso pedir autorização para o deputado Paulo Ramos votar? Hein, presidente? Pode, presidente deputado Paulo Ramos podia votar ajudar a oposição agora sim meu controle aqui falhou deputado Paulo Ramos pode quase tudo menos votar, fazer questão de ordem por enquanto, a partir de 1º de fevereiro com certeza nós estamos tentando um entendimento no texto a presidência vai despender o trabalho por 3 minutos está suspenso o trabalho sobre o texto no tramo Obrigado. 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 Muito bem. Obrigado. 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 Muito obrigado. A presidência chama a atenção dos seus parlamentares. Eu... Vamos para o voto. Não tem acordo, vamos votar. Está bom? É isso aí. Quem tem voto, vota. Não tem acordo, vamos votar. Não tem acordo. Entendimento com um. Não, é justamente por isso que já passou da... Aí eu vou dizer assim, não combinaram com os russos, e eu sou russo. Agora, a presidência chama os trabalhos à ordem. Pode estar reaberta a sessão. Há acordo. Foi possível construir um texto? Sim ou não? Isso não foi? Então, vamos para o voto. Temos três destaques aqui do pessoal. Renata, líder do pessoal, tem acordo de... Senhor presidente, a gente não conseguiu avançar num acordo, acho que é importante a gente fazer o debate, porque não podemos também fragilizar servidores públicos. É fundamental que a gente fortaleça todo o processo, então, nesse sentido, não houve acordo. Deixa aí, em relação aos servidores públicos, deixa eu dizer aqui, porque com todo o respeito, nesse período todo aqui, a gente manteve o compromisso com os servidores públicos de todos, de todos, de todo o Estado do Rio de Janeiro, de todos os poderes. Ainda hoje, eu fiz uma reunião com o secretário de planejamento, nós temos problemas com a questão do teto, nós temos problemas com uma lei complementar de minha autoria, porque se prevalecer o entendimento do planejamento, vai ter que cortar servidores públicos por conta do teto de gasto. Que fique claro isso. E a gente não terminou ainda aquela votação de final do ano, porque eu estou aqui diariamente, conversando com o secretário de fazenda, conversando com o secretário de planejamento, não está fácil. O único poder que não tem que cortar nada, com todo o respeito, é a Assembleia. Claro. É o único. Porque, inclusive, tem que reduzir salários. Então, a gente tem que amarrar um texto, o ótimo é inimigo do bom. Não dá para não tentar o acordo, senão vamos para a votação. Queria relatar, presidente, a conversa que eu fiz agora há pouco ao telefone com o presidente Henrique Figueira, sobre as emendas e sobre esse debate aqui. Três aspectos. Primeiro, o aspecto relativo à emenda sobre cotas. Luiz Paulo, e o presidente diz que tem acordo, porém, considera desnecessário. Porque, como os residentes serão recrutados por concurso público, o tribunal já pratica a política de cotas em todos os concursos. Então, a emenda, nesse caso, não seria necessária. Não. Perfeito. Segundo aspecto é o aspecto relacionado à emenda 3, porque a cotas é a emenda 1. A emenda 3, vou deixar 4 por último. A emenda 3 é a emenda em que se propõe que haja um limite de 20% do número de residentes, somados com os estagiários, em relação ao número total de servidores. O debate que fazemos aqui agora há pouco, porque o Flávio pode recuperá-lo também, é que, primeiro, misturar com os estagiários, talvez não seja uma boa estratégia. Já há um número grande de estagiários no TJ, que a preocupação toda, que é a de V. Exª também, é, evidentemente, pensar na trajetória do tribunal, como órgão público importantíssimo, e a existência de concursos, servidores do quadro permanente e tudo mais. Então, surgiu uma ponderação, uma ponderação de que esse percentual pudesse ficar limitado ao percentual de residentes, não somados com os estagiários, a período de residentes. Mesmo assim, eu preciso dizer, para ser justo e honesto, que, sobre esta emenda, o Henrique não tem acordo com o Teor. Eu tenho que dizer isso aqui, porque é honesto. E, por último, sobre... Não, 20 é o que está na emenda 3, já está no texto da 3, somando residentes com os estagiários. Surgiu uma ideia de que esse percentual ou outro percentual se aplicasse apenas aos residentes, esquecendo os estagiários. Pois é, isso é uma ideia. Os 20%. Isso, está os 20%. E a outra questão, que é da emenda de V. Exª, que havia um texto com o Luiz Paulo, com o Rodrigo Bacelá, comigo e com o Flávio, para subemendá-la, surgiu uma outra ponderação importante também para a gente refletir, que é o seguinte. Viu, Luiz Paulo? O adendo que a gente fez é abrir para outras áreas, desde que não haja concursados aguardando convocação. O que surgiu como ponderação, que eu acho que é importante trazer para o debate também aqui, para ser um debate intelectualmente honesto, é o seguinte, talvez isso pudesse se aplicar a residentes e a concursados da mesma área, porque você vai impedir que um residente de uma determinada área seja incorporado, porque tem concursados de uma outra área completamente diferente. Isso é uma ponderação importante também, entendeu, André? Só para... André, só para... Eu quero encarar o seguinte. Ponderação importante aqui. Há acordo, se a gente fixar os 20%, e mais que isso, eu quero dizer que esses recursos sairão do fundo. Marca 20%, Flávio. Só para os... Residentes. Os residentes, os recursos saíram do fundo. Mas eu queria... Eu acho que eu consigo construir esse acordo, mas assim, mas sobre a emenda 4, eu quero repetir. A ponderação que foi feita foi a seguinte, se vai limitar ao fato de não ter concursado aguardando convocação. Não, não, eles não querem esse acordo. Pois é. Esse acordo foi o que propus aqui e não foi. Pois é. Não, não, mas, deputado Luiz, eu só estou dizendo que isso... Eu vou propor o engaminhamento do acordo. Não dá também para ficar pessoal aqui um ou dois. Eu posso completar uma frase só, presidente? Não, não, não tem acordo nenhum ainda. Não tem acordo, Luiz. Presidente, eu só queria completar uma frase, né? Que isso talvez pudesse se aplicar à seguinte situação. Residentes, por exemplo, em psicologia, em serviço social, não, quando houver concursado dessas áreas. Não dá, olha só. Das áreas específicas, entendeu? Eu já aprendi aqui que não dá para atender todo mundo. Sim. Tem acordo em limitar em 20% os recursos saírem do fundo? Sim ou não? Senão vão para o voto. Presidente, tem acordo em 10%, inclusive foi sinalizado por juízes aqui presentes. O Valdeque encaminhou no 20%. Vossa excelência aqui é 10%. É porque o Valdeque encaminha 20% com a vedação, a convocação de estados de residentes. Mas, olha só, aqui não dá para fazer acordo pessoal. Então, não é acordo pessoal. Não, não tem problema, senão a gente vai para o voto. Aqui a gente vota todo dia, ganha e perde. Eu quero saber do deputado Luiz. Se nós fixarmos em 20%, tem acordo? Tem, ok. Então, já avançamos. É possível, Flávio? Sim ou não? É? Ok. Então, fica... Está prejudicado os destaques, deputada Renata? Senhor presidente, eu acho que tem uma preocupação. A gente está querendo chegar aqui, de fato, a melhor condição. Então, como o deputado Flávio falou, a gente segue também o acordo e retira os destaques. Obrigado, deputada Renata. Obrigado, bancada do pessoal. Deputado Rodrigo Bacelá, por favor. O que eu falei aqui é sério, hein? Não é brincadeira, não. Nós estamos numa queda de braço com a Secretaria de Planejamento em relação à teto dos poderes, hein? Volto a reafirmar. O único poder que vai ficar dentro é a Assembleia. Deputado Rodrigo Bacelá. 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 Obrigada. Com a atenção dos senhores parlamentares, na matéria seguinte, tem alguma questão ou não? Sim ou não? Deixa eu olhar, presidente. Porque aí eu, o segundo projeto, porque aí eu avanço no segundo enquanto eles preparam o texto. Pode ser? Então, com autorização do plenário. Senhor presidente, no próximo, quase todas as emendas são minhas, são todas de rebação. Esse projeto veio muito mal escrito. Então, com autorização do plenário, senhores que aprovam, a inscrição é aprovada. Vou passar na matéria seguinte e retoma o projeto de lei 6291. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 6292 de 2022, da Autoria do Poder Judiciário, mensagem 4 de 22, que dispõe sem aumento de despesas sobre a organização da carreira da magistratura de primeiro grau de jurisdição do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela condicionalidade, servidores públicos favoráveis, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favoráveis. Relatores, deputado Rodrigo Bacelar, Flávio Serafim e Eleomar Coelho. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça, servidores públicos e orçamento sobre as emendas de plenário. Presidência, convido o deputado, presidente da Comissão de Constituição de Justiça, deputado Rodrigo Bacelar. 6292, deputado. Boa tarde, senhor presidente. Parecer favorável com sub-emendas e emendas de número 1 a 8, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Senhor presidente. Substitui o arquivo inteiro, não é isso, Emiliano? Senhor presidente. A excelência emplacou todas as emendas. Não, querido. De 1 a 8? Está com prestígio, deputado Luiz Paulo. Não, é que tudo é emenda de redação, senhor presidente. É porque a informação, deputado, que foi na conversão do arquivo que veio, que o texto saiu truncado. Mas, se vossa excelência... Não, senhor presidente, eu não tenho problema nenhum. Eu fiz emenda para corrigir redação. Arquivo que ficou truncado, não publicou, não vale. Vale o publicado. Então, agradeço. Não o arquivo. Mas, para mim, problema nenhum. É só corrigindo a redação. Agradeço. Até porque o Poder Judiciário tem um português escorreito e não é essa mensagem que chegou. Parabéns. A presidência defere a forma final de redação da CCJ. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio... Rodrigo Amorim, presidente. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ, conforme a final de redação que a presidência já deferiu. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. A presidência chama os trabalhos à ordem e retomam o projeto de lei 6291. Convido o presidente da Comissão de Constituição de Justiça, deputado Rodrigo Bacelar, para emitir parecer. Convido o presidente da Comissão de Justiça, deputado Rodrigo Bacelar, para emitir parecer. Obrigado. 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 Nós estamos votando agora o PL 6291 de 22, mensagem 3 de 22 do Judiciário. Deputado Rodrigo Bacelar. Senhor presidente, parecer que a gente construiu então aqui depois. 6291. 6291 de 22, mensagem 3 de 22. A construção ficou, parecer as emendas de plenário favorável à emenda número 4 com subemenda para que o residente jurídico seja remunerado com recursos do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Limitado? Não. Não, aí está na terceira que tem um limite do 20%. Botamos uma subemenda na terceira. Favorável à emenda 3 com subemenda. Com o número total de residentes jurídicos, não poderá superar o percentual de 20% do número total de servidores da ativa em exercício no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ok. Está boa a Constituição? Ok. Então, pela Comissão de Constituição e Justiça, forma final, deputado? Deputado Rodrigo. Concluindo, por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Presidência, dá boas-vindas ao pessoal da Feira da Roça, do movimento dos trabalhadores sem serra. Marina, seja bem-vinda. E os companheiros e companheiras aí do Cinto de Justiça. Esse cartaz está cabeça para baixo. Senhor presidente, a gente estava debatendo aqui esse projeto, é um projeto importante. Em primeiro lugar, eu quero me dizer favorável ao estatuto da residência profissional, inclusive da residência jurídica. Eu acho que contribui para a formação dos profissionais e estabelece uma etapa de experiência com o profissional em formação, na pós-graduação, que é muito importante. Mas a preocupação que a gente tem que ter é mesmo quando a gente pensa o estágio, que também é uma experiência profissional fundamental. Tem que ter uma limitação. A lei nacional do estágio, por exemplo, limita em 20% o número de estagiários ao número de servidores de uma determinada instituição. Aqui no Rio de Janeiro, nos órgãos públicos, não há essa limitação. E a gente tem vários órgãos, inclusive no Tribunal de Justiça, um percentual maior. O que tem que ser avaliado o impacto disso sobre o serviço público. Porque se por um lado você está formando melhor os estudantes, por outro você pode estar deixando de ter mais profissionais concursados, o que é importante para os diferentes setores do setor público. Com os residentes se dá um processo semelhante. É importante haver uma limitação para que eles não ultrapassem um certo limite, onde eles passem a não só se formar, mas acabar se transformando em um tipo de força de trabalho que substitui o servidor concursado. Então o objetivo da conversa era tentar limitar qual é o percentual adequado para estabelecer esse parâmetro. A minha opinião é que como está separando residente de estagiário, o percentual mais adequado seria de 10% que daria para que cada magistrado tivesse um residente lotado em seu gabinete. Seria ao redor de 1.200 residentes, o que seria suficiente para um magistrado. Se não fosse possível com 10%, 11, 12, até 15, ou 20, mas dentro dessa perspectiva de ser um por magistrado. Como a gente tem ao redor de 1.000 magistrados, me parece que o percentual adequado é de 10%. Por isso, o meu parecer é similar ao do Rodrigo Bacelar, com uma subemenda, a emenda 4, que estabelece que o recurso vem do fundo, e com uma subemenda, a emenda 3, só que com uma diferença de percentual, limitando não em 20%, mas em 10% o número dos residentes. E eu parabenizo o Poder Judiciário por estabelecer um processo de residência jurídica, que eu acho que é mais uma possibilidade de formação para os nossos profissionais da área jurídica. Eu falava aqui com os representantes da AMAERJ, que experiência que deve ser para um profissional da área do direito, que esteja cursando uma pós-graduação, a possibilidade de fazer residência no Poder Judiciário. Deve ser uma experiência de formação extremamente diferenciada, e acho importante o Tribunal de Justiça estar abrindo essa possibilidade, como o Ministério Público já tem, como a Defensoria Pública já tem. E como a gente já fez no debate dessas outras áreas, a nossa preocupação é para que isso não abra espaço para a substituição do servidor. Então, por isso, esse é o nosso parecer com subemenda à emenda 4 e com subemenda à emenda 3. Ok. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. Já aqui quero corroborar a fala do deputado Flávio Serafini, que me antecedeu. A nossa preocupação na garantia dos profissionais servidores e servidoras do Judiciário, servidores e servidoras do âmbito do Estado é a defesa incondicional dessa Casa. Mas, entendendo os parâmetros do acordo feito aqui, nós seguimos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. Parecer favorável, presidente. Parabéns. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação. Se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Nada mais a tratar na ordem do dia, mesmo está encerrado. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Oh, meu mengão, eu gosto de você. Ela é vascaína com coração, ombro negro. Sou não. Aliás, segunda-feira, gritei casaca, casaca, a turma é boa, é mesmo a da Fusarca. 124 anos de Vasco da Gama. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 71ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 53 minutos. Líder, aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia. A presidência chama a atenção dos seus parlamentares que estão no plenário, que estão no Zoom, porque, primeiro, eu quero fazer a votação simbólica dos vetos acordados. É possível? Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Segundo, depois vamos aos sem acordos, está ok? Então, os rejeitados. Décimo da pauta, décimo primeiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo primeiro, décimo quinto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo quarto, quadragésimo primeiro. A presidência convida o deputado Marcelo Dino para emitir parecer. Marcelo, eu vou ler, vou ler o projeto e vou colher os pareceres, tá? Individual, tá bom? Então, vamos lá. O décimo da pauta pela rejeição do acordo dos líderes. Eu vou ler agora os que estão rejeitados. Veto total, aposto ao projeto de lei 5493, de 22, de autoria dos deputados Mônica Francisco e Valdeque Carneiro, que declara a Rádio Nacional como Patrimônio Histórico e Cultural e Material do Estado do Rio de Janeiro. Penando de parecer da Comissão de Mendes Constitucionais e veto para emitir o parecer. Novo deputado Marcelo Dino. Pela derrubando, senhor presidente. Vamos ao décimo primeiro da pauta. Veto total, aposto ao projeto de lei 1063A, de 19, de autoria do deputado Marta Rocha, que dispõe sobre orientação policial em atendimento dos casos nos termos do artigo 13º e 13º-A da Lei nº 2.877, de 22 de dezembro de 1997. Penando de parecer da Comissão de Mendes Constitucionais e Vetos. Para emitir o parecer, deputado Marcelo Dino. Pela derrubada, senhor presidente. Décimo quarto da pauta. Veto parcial, aposto ao projeto de lei 1555-19. De autoria da deputada enfermeira Regiane, que dispõe sobre o atendimento integral à saúde da pessoa surda nas unidades de saúde privadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Penando de parecer da Comissão de Mendes Constitucionais e Vetos. Para emitir o parecer, senhor presidente. Pela derrubada, senhor presidente. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o senhor mandou para nós aqui o acordo. Os vetos rejeitados. O senhor escreveu. 10, 11, 14, 15, 21, 25, 27, 28, 34, 41. Olha só. Na minha anotação. O 19. O 19 está certo. O 20, o 21. Pela derrubada. O 20. Pedalando a passos com o Juizio Lindo. O 25, o 27, o 28. Mas olha só, depois tem os destaques. Sim, sim, mas a dúvida está só no 34. É pela derrubada. Nós acordamos pela derrubada. O 34 é pela derrubada? Não, não, perdão, perdão. Você falou do 19. Não, 34. A minha dúvida está no 34. Não, não tem destaque. Aqui não tem. Pelo menos na anotação que está aqui, não. Expõe sobre a inclusão do doador de regulamento. Não, esse nós vamos derrubar e ela vai apresentar uma emenda para ajustar o texto. Foi isso que nós combinamos. A senhora, a vossa excelência vai apresentar um outro projeto de lei, salvo o engano de memória, foi isso que a gente acordou. Está bem. Foi isso? Eu só queria que ficasse claro. Ok. Décimo quinto veto da pauta. Veto total a posto ao projeto de lei 861A19 de autoridade do deputado Marta Rocha Lucinha, Samuel Malafaia, Tiaju, Dionísio Lins, Renan Ferreirinho e Mônica Francisco. Que dispõe sobre a capacitação dos profissionais que atuam em unidades hospitalares de emergência para atendimento em casos de desastre ambiental ou de grande proporção. Dependendo de parecer a comissão de mensagens condicionais e vetos para emitir parecer o seu presidente, dado o máximo, Marcelo Dino. Pela derrubante, seu presidente. Vamos ao vigésimo primeiro da pauta. Veto total a posto ao projeto de lei 5848A22 de autoria dos deputados doutor Serginho e Lucinha, que dispõe sobre proibir a instalação e o uso de radares eletrônicos fixos para o controle de velocidade nas rodovias concedidas estaduais. Dependendo de parecer a comissão de mensagens condicionais e vetos. Para emitir parecer o nobre deputado, o seu presidente, Marcelo Dino. Pela derrubada, seu presidente. Vesimo quinto da pauta, veto total a posto ao projeto de lei 4728A21 de autoria dos deputados Flávio Serafim, Valdéio Carneiro, André Ciliano, Jair Bittencú, Bruno Dauari, Dionísio Lins, Carlos Mink, Renata Souza, Dani Monteiro, Elton José, Mônica Francisco, Samuel Malafaia, subtenente Bernard, Fermeira Rejane, Célia Jordão, Eleomar Coelho e Gustavo Schmidt, que altera a Lei 1060, de 10 de novembro de 1986, que institui o Fundo Especial de Controle Ambiental, FECAM, a Lei 8625, de 18 de novembro de 2019, que cria a política estadual de desenvolvimento rural sustentável de água, ecologia e de produção orgânica no Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Dependendo de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos, para emitir parecer o nome do deputado Marcelo Dino. Pela derrubante, senhor presidente. 27º da pauta, veto total a posto ao projeto de lei 4883A21 de autoria dos deputados subtenentes Bernardo, Luiz Paulo, Marta Rocha, Luiz Martins, de Rodrigo Amorim, que estabelece procedimento para a renovação, para a remoção de motocicletas, motonetas e ciclomotores, na forma que menciona, dependendo de pareceres das comissões de emendas condicionais e vetos. Para emitir parecer pela comissão de emendas, seu presidente, deputado Marcelo Dino. Pela derrubada, senhor presidente. 28º da pauta, veto total a posto ao projeto de lei 6030, de 22, de autoria do deputado Carlos Macedo, que altera a lei 7388, de 14 de julho de 16, e da Outras Providências. Dependendo de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos, para emitir parecer o nome do deputado Marcelo Dino. Pela derrubada, senhor presidente. 34º da pauta, veto total a posto ao projeto de lei 1678-A, de 19, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a inclusão dos doadores regulares de sangue e medula, óssea no grupo de risco ou grupo de prioritário, grupo deprioritário, para receberem gratuitamente vacinas oferecidas no Estado do Rio de Janeiro, e revoga a lei 7878, de 2 de março de 18, dependendo de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos, para emitir parecer o nome do deputado Marcelo Dino. Pela derrubada, senhor presidente. 3º, 41º da pauta, veto total a posto ao projeto de lei 6034-22, de autoria do deputado Alana Passos e Alexandre Freita, que dispõe sobre o fornecimento de vagas de estacionamento para advogados no exercício da sua função nos locais que especificam. Dependendo de parecer da Comissão de Emendas Condicionais e Vetos, para emitir parecer o nome do deputado presidente da comissão, o deputado Marcelo Dino. Pela derrubada, senhor presidente. Então, nós vamos votar pela rejeição o acordo do Colégio de Líderes com os pareceres emitidos pela rejeição. Vamos votar em conjunto. O décimo, décimo primeiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo primeiro, décimo quinto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo quinto, décimo quinto, décimo quinto e décimo quinto. Se algum deputado quiser consignar voto numa matéria específica, poderá fazê-lo após a votação. Então, atenção, senhoras parlamentares, senhores parlamentares, senhores que aprovam, permaneçam como estão, rejeitados os vetos acordados no Colégio de Líderes e já com parecer da comissão pela rejeição. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputada Renata. Só para, no 21º, veto total oposto ao projeto de lei 5848-A de 2022, eu quero conseguir na voto contrário da bancada do PSOL. E aqui, senhor presidente, ressaltar a importância da gente ver aqui Marina e todos aqueles e aquelas que lutam pela agricultura familiar, pela possibilidade de ter um desenvolvimento rural sustentável de agroalqueologia e produção orgânica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, Marina e todos aqueles pequenos agricultores e agricultores familiares, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa casa. Vocês fazem parte de um processo importante, que é de matar a fome do nosso povo. Tem 33 milhões de famintos nesse Brasil, 3 milhões estão exatamente no Rio de Janeiro. Então, derrubar o veto dado ao governador, sem dúvida nenhuma, é a gente prosperar em busca da sustentabilidade, em busca da segurança alimentar. Parabéns, Marina. E todos aqueles e aquelas que lutaram pelo projeto. Deputado Carlos Miki. Senhor presidente, também encaminhar favoravelmente a derrubada do veto acordada do projeto da agroecologia, se cumprimentar minha companheira Marina de longa data, e também sou coautor com Serafine, Valdeque, Renata Souza e vários outros, e dizer que, Serafine, você que foi um dos idealizadores principais do projeto, com satisfação eu vejo, nós criamos o FECAM na Constituição Estadual, muitas vezes o dinheiro do FECAM é usado para outras coisas que não, para saneamento e educação ambiental, e agora, com esse 2,5%, a gente vai ter uma garantia que a gente vai fortalecer as cooperativas, a luta contra o agrotóxico, por uma alimentação saudável e comida na mesa do trabalhador. Aproveito, presidente, também para encaminhar a posição do PSB, que é contrária à derrubada do veto do PL 5848, que proíbe a instalação de radares eletrônicos em algumas rodovias, que menciona. Nós achamos que, nesse caso, prejudica a prevenção aos acidentes, prejudica. Então, a nossa posição é contrária à derrubada do veto do 5848, e, claro, favorável à derrubada do veto do projeto da agroecologia e agricultura. Também a posição do PSB, lembra meu companheiro de bancada Valdeque, também meu companheiro Eliomar Coelho, nosso decano da bancada do PSB. Agora vamos aos vetos mantidos, 6, 8 e 23. Sexto da pauta, veto parcial aposto ao projeto de lei 4182-A de 21, de autoria do deputado Renato Zaca, que altera o artigo 3º da lei estadual 7.329, de 8 de julho de 16, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a lei de diretriz para a promoção de acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e da outras providências. Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos para emitir parecer o nobre deputado Marcelo Dino. Pela manutenção, senhor presidente. Presidente, se eu me dá uma pela ordem, rapidamente. Eu mando a palavra, está com a vossa excelência. Eu quero agradecer e pedir ao nobre deputado Rodrigo Amorim, presidente da comissão de servidores, para... ele já marcou comigo fazer essa audiência pública, pois nós temos duas mil famílias, hoje, de policiais que foram excluídos, onde eu quero deixar bem claro aqui, senhor presidente, que precisamos da celeridade. São muitos poucos policiais que conseguem voltar, que infelizmente está parado. E aí eu peço ao senhor, ao nobre deputado, que faça isso o quanto antes, pois precisamos ver isso aí, como também os reformados por cota, com mudança de CID, a prisão administrativa, que é um assunto que temos que trazer à tona, entender como está sendo feito esse novo RDPM, que é de suma importância, estamos no século XXI, a escala 12 por 48, um estudo que já foi entregue já ao secretário, a questão da GRAM, da paridade dos veteranos, e o CAIS 1 barra 22, que é de suma importância, pois está atrasado aí os nossos segundos sargentos. Obrigado, senhor presidente. Lembrar, Marcelo, eu estava aqui conversando, que hoje publicou a convocação de 89 policiais da questão da idade, deputada Marta Rocha, deputado Márcio Pacheco, e a gente costurou, caminhou, discutiu, foi... O senhor foi um grande parceiro, presidente. E agora, hoje avançou muito, questão daquela prova de história. Avançou muito. Escoques. Oitavo da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 4400 de 21 a de 21, de autoria da deputada Marta Rocha, que estabelece a obrigatoriedade da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Janeiro definir os critérios de atendimento aos pacientes com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida a partir de nota técnica. dependendo de parecer a Comissão de Imentos Condicionais e Vetos para emitir parecer o novo deputado, Marcelo Dino. Pela manutenção, senhor presidente. Oi, Moira, não é o que falar o tio? Oi, Moira, não é o que falar o tio? O 23º da pauta. Obrigado pela visita, Marina e Generosa. Veto total aposto ao projeto de lei 5402-222, de autoria do deputado Alana Passos, que dispõe sobre o direito de as pessoas com deficiência visual obterem a carteira de identidade, IRG, carteira funcional dos servidores estaduais e carteira de trabalho e previdência social emitidos em braile. Dependendo de pareceres das comissões de imensos condicionais e vetos. Para emitir parecer pela comissão, o deputado Marcelo Dino. Pela manutenção, senhor presidente. Então, senhores parlamentares, com os pareceres emitidos pela manutenção, vamos votar os projetos 6º da pauta, 8º da pauta, 23º, com acordo com o Colégio de Líder. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado pela manutenção do vento. Agora, os mantidos com destaques. 9º da pauta, 19º, 24º, 29º, 36º e 22º. O 9º da pauta é o veto total aposto ao projeto de lei 5985-22, de autoria dos deputados André Ciliani e Coronel Jair, que dispõe sobre o tombamento como patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, o Bangu Atlético Clube da Outras Providências. Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos, para emitir parecer, deputado Marcelo Dino. Pela manutenção, senhoras e senhores destaques. 10º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 5712-22, de autoria dos deputados Alana Passos e Dionísio Lins, que autoriza o Poder Executivo Municipal a dispor sobre as permissões administrativas para a exploração do serviço de bug turismo e das outras providências. Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos, para emitir parecer, o nobre deputado Marcelo Dino. Pela manutenção, salvo destaque, senhor presidente. 24º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 2115-16, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores manterem amostras sem lácteos dos produtos à venda para o exame do consumidor, na forma que menciono. Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos, para emitir parecer, pela comissão, o deputado Marcelo Dino. Pela manutenção, salvo destaque. 29º da pauta, veto parcial aposto ao projeto de lei 44-449-19, de autoria do deputado Brazão, que obriga as concessionárias de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro a disponibilizar aos consumidores informações claras sobre o consumo mensal, na forma que menciono. Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos, para emitir parecer, deputado Marcelo Dino. Pela manutenção, salvo destaque. 36º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 6101, de 22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei 2592, de 10 de julho de 1996, que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Especial de Apoio a Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, FEPROCON e da Outras Providências. Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos, para emitir parecer, o nobre deputado Marcelo Dino. Pela manutenção, salvo destaque. 20º da pauta. Veto total aposto ao projeto de lei 6050, de 22, de autoria dos deputados André Ciliano e Célia Jordão, que dispõe sobre o período de apuração do ICMS das empresas aprovadas na lei 8.266, de 26 de dezembro de 2018, de patrocínio cultural da Outras Providências. Dependendo de parecer da comissão de emendas condicionais e vetos. Pela manutenção, salvo destaque, senhor presidente. Presidência, chama a atenção de senhoras parlamentares e senhores parlamentares. Vamos votar agora pela manutenção do veto, salvo destaque. Nono da pauta, 19º, 24º, 29º, 36º e 22º da pauta. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, mantido os vetos, salvo destaque. A, sobre a mesa, destaque ao veto aposto ao artigo 1º, 3, 4, do projeto de lei 5.985. A presidência chama os trabalhos à ordem. Requerimento de destaque ao projeto de lei 5.985, de 22º. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei, há, sobre a mesa, requerimento de destaque ao projeto de lei 57, 12 e 22. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a matéria destacada. Aprovado o destaque. E agora, a matéria destacada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A presidência chama os trabalhos à ordem. E volta no projeto 5.985, de 22º. Votando a matéria destacada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A, sobre a mesa, requerimento de destaque ao projeto de lei 60, 50, de 22. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos votar a matéria destacada ao projeto de lei 60, 50, de 22. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 21, 15 e 16. Requerimento de destaque. Requer aprovação do requerimento. Ora apresentado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, matéria destacada ao projeto de lei 21, 15 e 16. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A, sobre a mesa, requerimento de destaque ao PL 449A, de 19. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, matéria destacada ao projeto de lei 449A, de 19. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A sobre a mesa, requerimento de destaque a Projeto de Lei nº 6101, de 22. Senhores que aprovam, Mariana, como estão, aprovado. Em votação, matéria destacada ao Projeto de Lei nº 6101. Senhores que aprovam, Mariana, como estão, aprovado. Acabou? Bem, eu quero chamar a atenção dos seus parlamentares se vamos manter os projetos. Que não há acordo em votação, porque sabemos que poderá não ter o quórum suficiente. Vamos votar o primeiro, e aí... Ok? Em apresentarmos trabalhos à ordem, vamos ao quinto Projeto de Lei da Pauta. Projeto de Lei nº 5083, A de 21, de autoridade dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que dispõe sobre as medidas de segurança a serem adotadas por instituições financeiras que emitem cartões de crédito e débitos pela modalidade de aproximação Nearfield, Communication e Contactless. Inglês Internacional, lá da Baixada. Dependendo de parecer da emenda da Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos. Inglês Internacional, lá da Baixada. anualidade dos deputados lucros. Te parecer, nobre deputado Marcelo Dino. É o quinto. Cinco da pauta. Cinco da pauta. Pela manutenção, senhor presidente. Senhor presidente. O Luiz quer encaminhar? Como líder do PSD, solicito a vossa excelência, primeiro, quero a votação nominal, são 36 votos necessários. Segundo, solicitar a primeira vice-líder da bancada do PSD, que é a autora, que vá ao púlpito e encaminhe a votação pelo voto sim, contrário ao veto. Senhor presidente, deputada Dessiliano, demais deputados aqui da casa, todos os assessores aqui no plenário, diversas autoridades. O que me faz vir aqui para discutir esse veto do Poder Executivo é a tamanha insensatez por parte do governo do Estado, inventar um projeto como esse. Projeto esse, que todos nós sabemos que as pessoas de mais idade, as pessoas que não têm muito contato com o mundo digital da internet, têm dificuldade com esse tal do cartão aproximação. Esse cartão aproximação, ele não resolve o problema, ele está criando dificuldades e criando problemas, principalmente para uma grande parcela da nossa população. Por isso, que hoje, quando eu venho aqui para discutir essa matéria, queria ouvir também os nobres deputados sobre essa questão, é do absurdo que estão fazendo contra os nossos idosos, com aquelas pessoas que não detêm esse conhecimento do mundo digital. Dizer que o artigo primeiro do projeto é muito claro. As instituições financeiras que emitirem cartão de crédito ou débito, com a modalidade de aproximação, devem realizar consulta expressa ao consumidor para que possa autorizar a emissão. É um direito do contribuinte, é um direito do cliente. Ninguém pode mandar um cartão para a sua residência sem você ter autorizado. Isso são os banqueiros que dominam esse país, que ditam regras. Quando, na verdade, a gente não está preocupado, sabe com quem? É com o consumidor. Se a pessoa aceitar o cartão para a aproximação, ela vai, depois ela vai encaminhar e vai dizer que eu autorizo o dela. Ela vai autorizar, mas não dessa forma. Essa forma é espúria, essa forma é para dublidiar aqueles mais humildes, dessa forma que está sendo feita assodadamente, porque o governador vetou o projeto e veta porque ele não tem compromisso com aquelas pessoas mais humildes, não. Porque o cartão para a aproximação, deputado Luiz Paulo, é uma maldade para o povo. É uma maldade. Porque nós sabemos que tem uma maquininha chamada chupa-cabra. De repente, o pessoal que é do governo não sabe disso. O pessoal que é do governo não sabe disso. Mas tem uma maquininha chamada chupa-cabra. Só me dá uma parte? Por não, deputado. Só para fazer um comentário. Este governo, senhora deputada Lucinha, é defensor dos fortes e opressores. Por isso, eles estão querendo manter o veto. Então, por isso mesmo, deputado Luiz Paulo, que eu queria dizer que já existe uma maquininha que se coloca, que é chamada chupa-cabra. No metrô, dentro dos trens, e as pessoas de mais idade, elas estão sendo lesadas. E estão sendo lesadas e muito. E é um absurdo. Um governador que diz que quer cuidar da população. Não, porque eu estou preocupado com a população do Noroeste, do interior. Fala tanto em população, fala tanto em povo. E na hora de deixar um projeto como esse aqui, virar uma lei, se tornar uma lei, ele está aqui, o governador do Estado, para defender justamente o contrário. Para defender os banqueiros. Porque esse aqui nada interessa para a maioria da população. E digo isso como moradora, não só das zonas, como conhecedora de muitas pessoas que me levaram a essa questão. Esse projeto não surgiu da cabeça da deputada Lucinha. Foram inúmeras reclamações, denúncias das pessoas. E outra coisa, o projeto é tão claro, que tem um artigo, que é o seguinte. A possibilidade de escolher os valores máximo das transações a serem feitas sem o seu uso. Nem isso o contribuinte tem direito. Nem isso o contribuinte pode rejeitar. É um prato pronto. É o prato dos banqueiros. Porque serve ao governo do Estado. Que não serve para a população. Aí colocamos aqui, os pagamentos a serem realizados, a serem realizados pela modalidade de aproximação, de forma discriminada, nas faturas a serem emitidas. Nem isso. Foi veto total. Não aproveitaram nada do projeto. Simplesmente veto total a um projeto como esse aqui nessa casa, véspera da eleição, de um governo que diz que está preocupado com a população. Que está preocupado com os mais humildes. Que está preocupado com aqueles que têm uma renda menor. E dá a ele justamente uma posição contrária. Então eu, como deputado estadual, quero votação nominal sim. Que eu vou levar isso para minhas bases, para meus colis regionários. Vou levar, sabe para onde? Para a minha região da Zona Oeste. Lá para a minha terra, André. Pessoal saber quem é que votou, como votou e por que votou. Não votou a favor do povo, votou a favor do banqueiro. Porque é um direito, é um direito do cliente saber na fatura lá, quanto é que ele gastou pelo cartão de aproximação. É um direito do consumidor. Eu não quero esse cartão. É um direito que ele tem. Isso está sendo negado. Então mais uma vez, estou ouvindo aqui. Uma parte, deputada Renata. Bom, deputada Lucinha e deputado Luz Paulo, falou excelente o projeto que vossas excelências apresentam a esta casa. Não à toa essa casa aprovou o projeto. Agora vê o governador vetando esse projeto, que garante mais transparência, que garante a oportunidade daqueles e daquelas que recebem cartões na sua casa, terem a possibilidade, inclusive, de negar esse dispositivo que garante ali que tenha um débito debitado a sua conta por aproximação. Isso é um escárnio com a população, deputada Lucinha. Afinal de contas, a gente vê e acompanha na população mais pobre o quanto que isso causou vários incidentes, causaram incidentes no que tange à segurança bancária dessa pessoa. Então, o que a gente está trazendo aqui e o que vossa excelência e deputado Luz Paulo trazem com maestria é pensar na população e não nos banqueiros que lucraram durante a pandemia, deputada Lucinha. É importante dizer, final de 2020, as instituições que enriqueceram enquanto o povo empobreceu foram os bancos, 29 bilionários enquanto o povo está ruendo o osso, enquanto o povo está passando fome. É isso que a gente está. Tem políticas que trabalham para o interesse de banqueiros e não para o interesse da população. Vossa excelência está coberta de razão e terá o voto contra o veto dado ao projeto de vossa excelência da nossa bancada do PSOL. E parabéns pela iniciativa. Bem, antes de encerrar, eu queria que os deputados que não estão aqui no plenário, que estão remotamente, parassem para refletir. Quem está sendo prejudicado nesse momento? São os mais pobres, os mais humildes. Eles estão sendo prejudicados, deputada Marta Rocha. E o governador não está sensível com essa questão. Está preocupado com os banqueiros. E é bom que todos que estão nos assistindo saibam disso. E cada deputado sabe que eu nunca fiz isso. Mas nessa matéria eu vou fazer. Porque foram inúmeras e inúmeras pessoas que reclamaram, que denunciaram essa questão do cartão de aproximação, e que os banqueiros mandam para a casa do consumidor, dos seus clientes, sem perguntar se aceitam ou não. E nem o direito ter discriminado na conta o valor para a aproximação tem. Vetaram integralmente o projeto. É um absurdo. E eu peço aos meus pares, aos deputados que estão assistindo, deputada Lucinha, que todos os projetos que apresentam aqui nessa casa é sempre de interesse da população. Por isso que por muitas vezes causa polêmica. Que me ajude nesse momento a derrubar esse veto do governador tão nevasto para a população, principalmente as mais humildes. Muito obrigada. Não havendo quem queira fazer o contraponto do destaque, estamos votando o quinto projeto da pauta, veto total aposta para o projeto de lei 5083A de 21, que não houve acordo. Então, a presidência chama a atenção da assessoria para que possa abrir o painel. É votação nominal no painel. Sr. Presidente, só para dizer que o voto sim derruba o veto. Sim a favor do projeto. A bancada do PSD está votando sim, Sr. Presidente. Ok. Pelo PDT, a bancada vota sim. Não vou repetir aqui os argumentos apresentados pela deputada Lucinha, mas, sem dúvida nenhuma, derrubar esse veto é garantir um direito do consumidor e, portanto, vamos ter um cuidado com o cidadão e não com os banqueiros. Presidente. Deputado Carlos Mink. Presidente, também a bancada do PSB também vota sim ao projeto e pela derrubada do veto. Aproveito para pedir para a Vossa Excelência apenas 20 segundos, enquanto os deputados chegam, uma questão de ordem. Pela ordem, que é o seguinte, nós apresentamos hoje, inclusive com a Vossa assinatura, o pedido de urgência ao projeto de lei que Vossa Excelência foi um dos que concebeu, junto com a deputada Zaidan, depois o deputado Luiz Paulo se incorporou, também, se não me engano, o deputado Ferreirinha, que é a questão da prevenção da violência nos estádios e anistias torcidas dentro da ideia de que seja o torcedor que cometa a violência que pague por isso e não o conjunto da torcida. Então, só para dizer que nós estamos já com as assinaturas para essa urgência e o Vossa Excelência foi um dos que assinou e as torcidas estão ansiosas por esse projeto. Obrigado, deputado, presidente democrático, André Siciliano. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar pelo PSOL, deputada Renata Souza. Senhor presidente, nós, pelo PSOL, encaminhamos o voto sim ao projeto e não ao veto dado pelo governador que não tem sensibilidade alguma com a população mais empobrecida. Essas pessoas querem comida na mesa e não fantasma sendo colocado nesse governo da maneira que está sendo colocado de maneira sem transparência. E não só isso, senhor presidente. A gente precisa que essa casa aprimore seus processos também de transparência e de cobrança ao governador do Estado. Então, sim ao projeto de lei e não ao veto dado pelo governador do Estado. A presidência vai proceder à chamada. Deputada Adriana Baltazar, deputada Alana Passos, deputada Alexandre Freitas, deputada Alexandre Quinoa Bloch, deputado Anderson Alexandre, deputado Anderson Moraes, deputado André Corrêa, deputado André Corrêa, deputado Bebeto, deputado Brasão, deputado Bruno Dauari, deputado Carlos Macedo, deputado Célia Jordão, deputado Chico Machado, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Coronel Jair, deputado Coronel Salema, deputado Daniel Librelon, deputado Carlos Augusto, deputado Dionísio Lins, deputado doutor Deodalto, deputado doutor Serginho, deputado Eliomar Coelho, deputado Enfermeira Rejane, deputado Eurico Júnior, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Pobel, deputado Afraciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Schimitt, deputado Gustavo Tutuca, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Léo Vieira, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Gualberto, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Vinícius, deputado Maxi Lembros, deputado Mônica Francisco, deputado Noel de Carvalho, deputado Pedro Ricardo, deputado Renan Ferreirinha, deputado Renato Zaca, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Bacelar, deputada Rosane Félix, deputado Rosenberg Reis, deputado Samuel Malafaia, deputado Sérgio Loubak, deputado Tiago Pampolha, deputado Valdo Seaza, deputado Valdeci da Saúde, deputado Wellington José. A presidência chama a atenção do deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo Dino. A presidência tem que votar, porque a presidência deu parecer ao projeto no momento de eu cantar o projeto. Positivo. É o 18? É o quinto. É o quinto? Pela manutenção do veto, senhor presidente. Vota no sistema, por favor, Marcelo. Ah, votar no sistema? Ok, estou votando aqui. Perdão, que entrei aqui agora. O deputado Sérgio Noel não votou ainda. Vai votar no Congresso Nacional, lá na Câmara. A presidência vai proceder à segunda chamada. Deputada Adriana Baltazar, deputada Alana Passos, deputado Alexandre Freitas, deputado Alexandre Kinoploch, deputado Anderson Alexandre, deputado Anderson Moraes, deputado André Correia, deputado Bebeto, deputado Brazão, deputado Bruno Dauaire, deputado Carlos Macedo, deputado Chico Machado, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Salema, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Dionísio Lins, deputado doutor Deodalto, deputado doutor Serginho, deputado a enfermeira Rejane, deputado Eurico Júnior, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Soares, deputado Felipe Paulbel, deputada Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Gustavo Schmidt, deputado Gustavo Tutuca, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Léo Vieira, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Galberto, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Vinícius, deputado Maxi Lemos, deputada Mônica Francisco, deputado Noel de Carvalho, deputado Pedro Ricardo, deputado Renan Ferreirinha, deputado Renato Zaca, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Bacelar, deputada Rosane Félix, deputado Rosenberg Reis, deputado Samuel Malafaia, deputado Sérgio Loubaque, deputado Tiago Pampolha, deputado Valdo Serraza, deputado Valdeci da Saúde, deputado Wellington José. A presidência vai proclamar o resultado. Votaram 20 senhores parlamentares. Não há quórum para deliberação. Declaração de voto, presidente. Fica adiado a votação por falta de quórum. Eu vou, não vou colher os outros pareceres. Lógico. Ok? E a presidência... Eu vou encerrar e vou abrir o expediente final e V. Exª poderá fazer a declaração. Pode ser? Pode ser, claro. Está encerrada a primeira sessão extraordinária do dia. Passo a questão de ordem do deputado Valdeci Carneiro. Obrigado. Na verdade... Bom dia, deputada Renata, para assumir a presidência. Na verdade, presidente, eu queria fazer a declaração de voto sobre dois projetos de lei que tiveram seus vetos derrubados. Primeiro foi o projeto de lei relacionado ao tombamento da Rádio Nacional com patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Projeto em coautoria da deputada Mônica Francisco e também de minha autoria. Importante lembrar que aqui nós conseguimos também derrubar o veto que o governador apresentou ao projeto de tombamento da Rádio MEC e ele também apresentou o veto ao projeto de tombamento da Rádio Nacional. Demonstrando absoluta insensibilidade com a importância da comunicação pública, da radiofonia e especialmente desses dois veículos que demarcam, por assim dizer, etapas importantíssimas da cultura brasileira, da cultura nacional. Além disso, a comunicação pública no Brasil está em crise hoje. A EBC, a empresa brasileira de comunicação, persegue trabalhadores e trabalhadoras. Eu quero agradecer ao movimento dos trabalhadores e trabalhadoras jornalistas, radialistas, enfim, que construíram conosco esse projeto. E é muito importante que a Assembleia dê esta demonstração de apreço, de compromisso com a pauta da comunicação pública, que nós temos uma frente parlamentar em defesa da democratização da comunicação, que eu presido, a Mônica Integra, a Renata Integra, o Mink, o Flávio, enfim. Então, é muito importante que a gente ressalte a derrubada do veto ao projeto de tombamento da Rádio Nacional, que agora é patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. E, em segundo lugar, também destacar a importância de termos derrubado o veto do projeto de lei do Flávio Serafini, de minha autoria também, de autoria de outros colegas parlamentares, sobre a questão da vinculação de recursos do FECAM, do nosso Fundo Estadual de Conservação Ambiental, para fomentar, para custear a política estadual de desenvolvimento agrário sustentável, desenvolvimento rural sustentável. É muito importante lembrar que nós já tínhamos aprovado uma lei que instituiu a política estadual do desenvolvimento rural sustentável, lei do Bruno Dauari, do Flávio Serafini, e de minha autoria, que foi muito discutida no âmbito da Frente Parlamentar da Economia Popular Solidária, da Frente Parlamentar da Agroecologia. E agora nós garantimos que esta política estadual do desenvolvimento rural sustentável, da agroecologia e da produção de orgânicos possa ter um lastro orçamentário assegurado, deputado Luiz Paulo, percentual de 2,5%, 2,5%, dos recursos do FECAM, que tem tudo a ver, que a agroecologia e a produção de orgânicos têm a ver com a sustentabilidade, têm a ver com a produção de alimentos saudáveis, na mesa e colocando-os na mesa do trabalhador, das famílias trabalhadoras, num momento de fome extrema, de extrema pobreza, de miséria absoluta. 22% da população do Estado do Rio de Janeiro acordam todo dia sem saber se vão fazer uma refeição. Então, é muito importante valorizar trabalhadores e trabalhadoras agrícolas, rurais e também urbanos dos assentamentos aqui na região metropolitana, que produzem alimentos saudáveis, livres de venenos, preservando o meio ambiente, preservando os recursos naturais. Então, eu queria fazer o registro, e mais, que a execução desses recursos financeiros, agora vinculados à política estadual de desenvolvimento rural sustentável, agroecologia e produção de orgânicos, também contarão com o debate, com a participação de entidades como o Conselho Estadual. Nós temos o CEDROS, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, que vai poder opinar sobre a destinação desses recursos, conforme prevê a lei. Portanto, dois avanços importantes. Viva a agroecologia, viva um conjunto, milhares de homens e mulheres nos assentamentos rurais, urbanos, periurbanos, em todas as regiões do Estado. Foi um avanço importante que nós conquistamos hoje. Excelente, deputado Valdeque Carneiro, como diz Betinho, a alma da fome é a política. Então, sem dúvida nenhuma, teve um avanço significativo garantir os recursos do FECAM para a agroecologia, para a agricultura familiar. Então, nesse sentido, também saudar, também fui coautora nesse projeto e acho superimportante. Bom, convido agora a fazer uso do expediente final, o deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência tem 10 minutos de acordo com o regimento interno. de acordo com o regimento interno. Senhora Presidente, em exercício... Senhora Presidente, em exercício, deputada Renata Souza, senhores e senhores deputados ainda presentes, senhoras e senhores telespectadores, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, O governo do Estado instalado nesse período eleitoral, ele tomou como caminho único se reeleger de qualquer modo, de qualquer maneira. Primeiro, estourou o escândalo da Ceperge. 28 mil terceirizações e milhares de contratações com pagamento na boca do caixa no banco. Oficiamos ao Tribunal de Contas, após decisão da Comissão de Tributação, que todos os contratos, projetos e programas da Ceperge fossem auditados. O Tribunal de Contas nos respondeu, na sexta-feira passada, que isto seria feito até porque o próprio Tribunal de Contas já teria também decidido no mesmo caminho. Mas está aí o primeiro grande escândalo. Aí, senhora Presidente, fomos examinar outras áreas do governo, porque se tinha um escândalo na Ceperge, não podia ficar isolado só lá. Deveria estar contaminada as outras áreas do governo. E verificamos que tal fenômeno acontecia em outras áreas. E aprovamos na Comissão de Tributação um segundo pedido de auditoria e listamos todos os contratos e encaminhamos também ao Tribunal de Contas. E aí, senhora Presidente, resolvemos nos dedicar aos programas contidos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Senhora Presidente, a senhora há de lembrar que aqui no Parlamento o governador do Estado mandou uma mensagem para acabar com a UESO, para ela ser incorporada à UERJ e virar um campus da UESO. O então reitor veio aqui para o plenário e foi em diversos parlamentares demonstrar que este era um bom projeto. Eu, deputada Lucinha, e poucos outros votamos contrários, porque jamais eu colocaria no meu currículo ter votado a favor por extinção de uma universidade. E agora, me surpreendo que o governo do Estado acordou com a UERJ, eu vou contar para não mentir aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze contratos, quatorze contratos, senhora presidente, que passo a ler os. Com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, foi feito um contrato de assistência técnica de habitação de interesse social e melhorias habitacionais denominada na régua sem infra. E entre os diversos tópicos que tem lá, tem uma que é pagamento de serviços, de servidores de pessoa física, que é exatamente a hipótese de aí ter as indicações políticas. E nesse item já foram pagos sete milhões de reais. na Secretaria ainda de infraestrutura, também tem o trabalho social voltado para habitação de interesse social, casa da gente. E tem também o mesmo programa de pagar pessoas físicas. E aí já se gastou 875 mil reais. Aí vem a Secretaria e a Secretaria de Estado de Infraestrutura já pagou ao ERJA aproximadamente 9 milhões e 600 mil reais. Aí vem a Casa Civil. A Casa Civil, esse gasto, tendo o mesmo programa de pessoal, pessoa física, já chegou a um total de 39 milhões e 900, com 39 e 800 de pessoal. Aí vem a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Também tem um item para pagar pessoa física. Aí vem a Secretaria novamente de Educação. Secretaria de Educação, então, é um festival, senhora presidente. Tem 122 milhões de contratos já pagos, terceirizados com a UERJ. E não para aí. Aí vai para a Secretaria de Ambiente, para a Fundação Santa Cabrini, para a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, para a Fundação Carlos Chagas, filho de Amparo à Pesquisa, para a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, para a Secretaria de Estado para o Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, para a Fundação da Infância e Adolescência, e até mesmo para o Departamento de Estradas e Rodais. Quando eu somo todos esses empenhos, dá 319 milhões, dos quais 209 milhões já foram pagos. está aí uma outra chaga aberta. O governador ainda não ficou satisfeito, senhora presidente. Não ficou satisfeito. Quem leu o D.O. de sexta-feira, de sexta-feira, na calada da noite, sai um decreto do governador que reduz 25% à margem de valor agregado do setor atacadista. a senhora lembra, senhora presidente, do setor atacadista? É aquele mesmo setor que em 2020, não, 2020, não foi 19, não, foi 20, 2020, é aquele mesmo setor que teve uma redução de alíquota de 18% para 12%, para colar do Espírito Santo. que naquela oportunidade deu uma perda para o governo do Estado já dos mais de 250 milhões de reais. Em não satisfeito de ter esse projeto, ele resolveu de forma inconstitucional, numa burla gritante por decreto, reduzir a marge de valor agregado em mais 25%, por via de consequência, a alíquota cai de 12 para 9 pontos percentuais. Esta casa aprovou uma lei que está vigente, que diz que margem de valor agregado só pode ser alterada por lei, e ele o fez por decreto, dizendo que seria até 31 de dezembro, o tempo que ele levaria para fazer pesquisa de mercado, quando a lei diz que após ele fazer a pesquisa de mercado, discutindo com os setores em audiência, se desejar fazer alteração na marge de valor agregado, tem que encaminhar para o já de lei. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, já falou mesmo, margem de valor agregado só pode ser alterada por lei. Mas, vivemos num momento que, para o governo do Estado, pode tudo. Para os funcionários, para os menos favorecidos, não pode nada. Tem lei de responsabilidade fiscal, tem comissarfe, tem regime de recuperação fiscal, tem o diabo a quatro. Mas, para o governo, pode tudo. Hoje, ainda há pouco, há três horas atrás, eu, deputada Lucinha, deputado Valdeck, deputada Marta Rocha, já entramos com o projeto de decreto legislativo para acessar os efeitos desse espúrio e o decreto publicado no DO de sexta-feira para entrar em vigor a nova margem de valor agregada em primeiro de setembro do corrente ano, para valer exatamente no mês do período eleitoral. Mas, não vamos parar aí nem não, senhora presidente. A gente vai desdobrar essas medidas em outras. o que eu disse aqui, antes de começar o período eleitoral. Enquanto a gente tiver mandato, e não só eu, outros parlamentares também, mesmo em campanha eleitoral, nós estaremos aqui presentes cotidianamente e continuaremos a exercer uma das funções mais fundamentais do parlamento, que é o controle externo da administração pública. Não abrimos mão do mandato que nos foi concedido. Muito obrigado, senhora presidente. Excelente, deputado Luiz Paulo, sem dúvida nenhuma, estarmos aqui hoje nessa casa e fazendo os debates necessários para a população do estado do Rio de Janeiro com o respeito e a defesa intransigente da vida daqueles e daquelas que vivem no estado do Rio de Janeiro. Bom, está aqui inscrito o deputado Valdeque Carneiro, vossa excelência dispõe de dez minutos regimentais para fazer o uso da fala. Obrigada. Obrigado, deputada Renata Souza. Muito obrigado. Boa tarde, mais uma vez. Cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais, imprensa, deputados e deputadas aqui presentes ainda, enfim, servidores da casa, nosso intérprete de Libras. Eu quero fazer aqui duas menções que me parecem importantes, um breve pronunciamento que desejo aqui registrar. Em primeiro lugar, eu quero fazer menção muito direta ao projeto de viabilização do hospital de Natividade, hoje dirigido pela doutora Ivete Martins Borer, que inclusive foi vereadora em Natividade, presidiu a Câmara Municipal de Natividade, e a Ivete assumiu um desafio, ela que tinha concluído sua carreira política com mandatos bem-sucedidos no Parlamento Municipal, inclusive presidindo o Poder Legislativo local, como já disse, Ivete decidiu se entregar a uma missão espinhosa, porém muito importante, que foi assumir a direção do hospital de Natividade e tentar saneá-lo. Muito importante lembrar que estamos falando de um hospital no município distante da região metropolitana, Renata, Natividade, que você conhece, um município com poucos meios no campo da atenção em saúde. Esse hospital é um hospital importante para cirurgias de pequena e média complexidade, não há nenhuma outra alternativa, e pacientes de maior complexidade acabam tendo que ser deslocados para o hospital de Itaperuna, cerca de uma hora e meia dali. Portanto, o hospital de Natividade cumpre um papel absolutamente central na atenção primária e média em saúde intermediária da população de Natividade. Eu quero aqui lembrar, Renata, que 97% da população de Natividade são usuários do SUS, apenas 3% com plano de saúde. Consequentemente, a presença de um hospital filantrópico, mas de caráter público, conveniado que é com o SUS, conveniado que é com o município de Natividade, é fundamental, com a prefeitura de Natividade é fundamental. Entretanto, há um estudo muito bem feito, um projeto muito bem elaborado de saneamento financeiro do hospital, e aqui tem uma série de aspectos que eu não vou detalhar, mas eu queria ressaltar a questão orçamentária. Hoje, o hospital tem de receita, somando procedimentos SUS, convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de Natividade, RAME, Linha de Cuidado Materno-Infantil, cofinanciamento estadual, é que é meu, cofinanciamento estadual, Renata, é R$ 5.833,00. É impressionante. Uma receita total de R$ 537.897,00 para uma despesa mensal, isso é uma receita mensal, para uma despesa mensal de R$ 953.662,00. Então, nós estamos falando de um déficit mensal de pouco mais de R$ 400.000,00. R$ 415.000,00 para ser mais preciso, segundo esse detalhamento orçamentário feito por esse projeto de restauração do hospital. Quero ressaltar a participação importante de um personagem muito conhecido em natividade e no noroeste do estado. Eu me refiro ao Chico da Saúde, que foi prefeito, inclusive, de natividade, profissional da área da saúde, que também está se dedicando integralmente ao projeto de restauração, de recuperação, de saneamento do hospital de natividade. E aí, a expectativa que se tem é que haja uma parceria, um convênio de cooperação com o estado. Não é possível, Renata, que uma secretaria de estado de saúde, que decidiu comprometer R$ 75,00,00, para alugar uma sede nova para a secretaria e gastar R$ 75,00,00 em cinco anos, não disponha de R$ 5,00,00,00 por ano para completar, para suprir o déficit orçamentário do hospital de natividade. Eu vou reproduzir aqui os números para que quem nos acompanha pela Tavia Lerge e nos segue pelas redes sociais entenda a dimensão do problema. nós estamos falando de um hospital que é o único de natividade, o único que faz cirurgia de pequena e média complexidade em um município no qual 97% da população são pacientes SUS, são usuários SUS, ou seja, apenas 3% da população tem plano de saúde. Hospital que é fundamental para a dinâmica de saúde local, territorial, que tem uma receita mensal de pouco mais de R$ 500,00, tem uma despesa mensal de pouco mais de R$ 900,00, portanto, há um déficit de R$ 415,00, se eu multiplico R$ 400,00 por 12, 12 meses, dá R$ 4,8 milhões e R$ 4,8 milhões. Eu estou arredondando aqui, fazendo um arredondamento de padaria, nós estamos falando de R$ 5,00 milhões por ano. Isto é o valor absolutamente pífio para o orçamento estadual com o governador para cima e para baixo, Renata, distribuindo checões por aí com o dinheiro da CEDAI, fazendo campanha eleitoral, fazendo eleitoralismo com o dinheiro da venda, da concessão do serviço da CEDAI. Não é possível que o Estado não disponha de R$ 5,00 milhões por ano, por ano, para equilibrar as contas da principal unidade de saúde na atividade. Então, faço aqui, inicialmente, como um apelo a uma reunião que está prevista para acontecer em breve, quero saudar, aliás, mais uma vez a nossa Defensoria Pública Estadual, valorosíssima, que orgulho que a gente tem da nossa Defensoria, que mediou uma audiência, uma agenda entre a direção do Hospital de Natividade e a Secretaria de Estado de Saúde, que vai acontecer em breve, para discutir a possibilidade de um convênio de cooperação, através do qual o Estado aporte recursos para esse hospital, que é o único, o único, já disse aqui, que faz atendimento SUS de baixa e média complexidade. Então, eu quero aqui saudar a doutora Ivete, quero saudar o Chico da Saúde, essas figuras que já deram, já tem uma folha de serviços prestados à natividade já muito grande, mas, ainda assim, decidiram se entregar de corpo e alma, coração e mente, mente abertos, para conseguir resolver o problema do custeio, do equilíbrio financeiro do hospital de natividade, que eu tive a oportunidade de visitar ontem, inclusive, visitei todo o hospital, de fato, é um patrimônio da saúde do município de natividade. E, por último, eu quero aqui chamar a atenção, de novo, para o problema no município de Duas Barras e vou concluir, problema gravíssimo relacionado ao atendimento de crianças na rede municipal de Duas Barras, onde faltam professores concursados, onde a prefeitura para economizar dinheiro está, Renato, extinguindo turmas e inchando as turmas que restam, alunos com deficiência, com necessidades educacionais especiais, não estão tendo apoio especializado, que tem direito de ter, tendo notícias, inclusive, de alguns improvisos grotescos. Hoje me chegou a informação que eu ainda vou checar que uma área anteriormente que servia de banheiro estava tentando ser redimensionada para virar uma sala. Eu não consigo entender. Só pode ser um equívoco, só pode ser um engano, só pode ser algum tipo de pegadinha, mas, de qualquer maneira, com o banheiro, com sala de aula, com sala de aula, digamos assim, improvisada em banheiro ou não, é grave a situação de profissionais de educação, de famílias e, sobretudo, de estudantes e alunos na rede municipal de Duas Barras. Já vim aqui a esse microfone falar sobre isso. Reitero, reitero o meu apelo, reitero a minha manifestação à prefeitura de Duas Barras. Prefeito, não fuja pela janela dos fundos do gabinete da prefeitura. Converse com seus munícipes, converse com os movimentos, dialogue. O diálogo poderá construir alternativas. Porque o movimento nos diz, Renata, que o prefeito tende a escapar pela porta dos fundos por saídas, assim, escamoteadas para não fazer a conversa com as reivindicações, com os manifestantes. Então, todo o nosso apoio, todo o nosso apoio à luta por aqueles e aquelas que em Duas Barras querem dignidade para quem estuda, dignidade para as famílias e dignidade para os profissionais de educação da rede municipal de Duas Barras. Muito obrigada, deputado Ivaldeck. superimportante. O interior do Rio de Janeiro clama por atenção. Nós estivemos à frente da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza. Pudemos ir a mais de 30 municípios, cidades do Rio de Janeiro e percebemos o quanto o interior é esquecido pela política pública, o quanto que há um riocentrismo com relação à política do nosso Estado. Vossa Excelência está de parabéns e nós seguimos na luta. Não havendo mais nenhum inscrito a falar nesse expediente final, declaro encerrada a sessão da Assembleia Legislativa de hoje. a Sessão Especial e a Sessão Especial Obrigado.